O grupo Rotam da Polícia Militar fazia seu trabalho preventivo no conjunto habitacional Sonho Meu e ao passar em frente a uma residência onde ocorre com frequência o tráfico de drogas, um suspeito chamou a atenção da equipe. Algumas quadras à frente, o mesmo foi abordado. Ele contou aos militares que é usuário de maconha e apresentou uma bucha que tinha comprado ali. Os policiais voltaram na casa, porém o morador fugiu da abordagem. A equipe recebeu a informação de que no Sonho Meu estaria um dos indivíduos envolvidos no roubo da joalheria. Deslocaram até o local, fizeram um monitoramento. Lá também tinha a informação de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Visualizaram que um indivíduo saiu de dentro dessa residência. Ao fazer a abordagem foi possível verificar que com ele tinha uma quantidade de maconha. Ele informou que tinha comprado essa maconha dentro da residência. A equipe então conversou com a moradora que estava na frente da residência. Ela autorizou a entrada da equipe policial. A equipe então entrou na residência, mas o indivíduo acabou fugindo pelos fundos. E em buscas na residência foi localizado mais 117 gramas de maconha. Como a moradora autorizou a entrada da equipe, foi realizada uma varredura na casa. Na sala e na cozinha, nada de ilícito foi encontrado. Porém, dentro de um dos quartos, embaixo de uma cama, os policiais encontraram uma quantia de maconha. Foi feito busca nas imediações, mas não houve sucesso. E a situação de dinheiro, alguma coisa que liga o tráfico de drogas ali, não foi localizado? Dinheiro não foi localizado, mas foi localizada essa quantidade de maconha. Foi feito busca nas imediações, mas não houve sucesso. E a situação de dinheiro, alguma coisa que liga o tráfico de drogas ali, não foi localizado? Dinheiro não foi localizado, mas foi localizada essa quantidade de maconha. A droga e o usuário foram encaminhados para o 25º Batalhão da Polícia Militar de Humarama, onde foi confeccionado o boletim de apreensão e, posteriormente, a equipe entregou a droga na delegacia de Polícia Civil, que poderá investigar o suspeito que fugiu da abordagem. A droga vai ser encaminhada para a delegacia e ele vai ser liberado. Neste caso, agora, trata-se de um suspeito do entorpecente de tráfico de drogas ali. Passa o caso, então, para a Polícia Civil, para dar continuidade às investigações? Isso, as investigações agora é com a Polícia Civil.